Bom dia, pessoal. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo algum aspecto das ideias do Tom Keppel, que ele expõe na trilogia My Bidito, Minha Grande Teoria de Tudo, que está traduzida para o português. Este é um exemplar em português. E o Tom Keppel é esse que está sempre aqui comigo. E eu queria trazer para vocês hoje a resposta a duas perguntas que me foram feitas ao longo dos últimos dias em função de algumas postagens e de alguns vídeos que a gente fez, inclusive aquela live que a gente fez com a Erika Lima. E tem a ver com sonhos, com meditação e também com a forma como os registros referentes a nossas experiências estão guardados no banco de dados do sistema maior de consciência da fonte. Então é disso aí que eu quero falar com vocês hoje. Deixa eu ler aqui exatamente a primeira questão para vocês. Aí vocês ficam vendo também como é que é, de onde é a origem da resposta que eu pretendo dar. Então, Mário, o comentário é sobre os medos que produzem os personagens nos sonhos. Porém, foi incluído quando ocultamos experiências negativas sobre o tapete e que tudo é criado pela mente, fica registrado no computador ou fonte. O ponto alto foi quando disse que estamos todos ligados à fonte, o que contradiz muitos mentores e guias que afirmam que precisamos de iluminação para este acesso. Foi muito interessante este conteúdo. Como no início deu alguns problemas na conexão, talvez não gravou, talvez eu tenha assistido de outra dimensão e não consegui rever. É uma possibilidade, todas as possibilidades são possíveis, ok? Esse aqui é o primeiro ponto que eu queria comentar hoje. Então, aproveitando para esclarecer essa seguidora e outros seguidores aí, ou leitores que eventualmente tenham dúvidas similares, sempre agora quando a gente está comentando ou revendo algum ponto, pode acabar saindo a explicação de uma outra forma diferente e ajudar a mais de uma pessoa com certeza. Então, os sonhos. O que são os sonhos? Ok? Então, eu não vou no vídeo completo aí com a... Tem um vídeo falando sobre sonhos, tá? Uns três ou quatro anteriores aí. É só buscar no IGTV ou no YouTube. Nós estamos no YouTube também. Digita lá My Big Talk Campbell, em português. Vai facilmente encontrar nosso canal. Ou tem no link aqui também, né, gente? Aliás, aqui nos links, se você clica na bio ou no perfil aqui do Instagram, né, tem um link que é a... O Instagram não permite muitos links que você clique e direcione. Mas o da bio está lá. Então, o que eu fiz? Eu criei um menuzinho no meu site, no nosso site aqui do My Big Talk, e que tem vários assuntos interessantes e úteis, que são os mais procurados. Então, se você clica naquele link da bio, você entra na página da internet do nosso site, onde tem todos os botões. Então, tem lá... Para quem está interessado nos livros, para quem quer fazer download dos binaurais, para quem quer fazer download do e-book, para quem quer verificar, participar daquele workshop que eu fiz com a May, né, May Andrade. Tem um workshop conjunto, tem uma página descritiva do workshop, quem quiser participar. Tem também o workshop do Tom, tem uma lista de espera, né, que a gente em breve deve abrir. Então, tem muita coisa lá. Pode baixar os binaurais, baixar o e-book, né, comprar os livros, está tudo lá. Então, assim, se você vai aqui no perfil nosso, My Big Talk Campbell, aqui do Instagram, ou do Facebook, né, é você ir clicando lá na... Você cai nesse menuzinho, é onde você escolhe qualquer dessas coisas que eu mencionei aqui. Então, só para lembrar, tá? Então, retomando ao ponto aqui, da questão dos sonhos, né. Então, eu não vou, como no vídeo que eu fiz agora recente com a Érica, por exemplo, também, né, a gente aprofundou bastante em alguns desses assuntos, a Érica é uma pessoa que tem muita facilidade, desde longa data, aí, para fazer sonhos lúcidos, e para fazer viagens fora do corpo, experiência, né, viagem astral, experiência fora do corpo, como queira chamar isso, né. E ela participou aqui recente num vídeo conosco, falou das experiências dela, colocou várias questões em relação a My Big Talk ou correlacionadas com isso, e a gente falou sobre essa questão do sonho, porque é um excelente exemplo de uma outra realidade virtual. Todas as realidades, quaisquer delas, que a gente participe, nós consciência, né, aliás, eu devia ter começado isso aqui com o Bom Dia Consciência, eu preciso me acostumar com isso, né. Eu sou consciência, você é consciência, e quem está falando aqui através do personagem Mário é a minha consciência. O personagem sozinho é uma casca oca, né. É a consciência que está tentando comunicar alguma coisa através desse personagem, né, e você vai estar recebendo essa imagem, esse som, através do seu personagem, que tem a percepção da visão e da audição, e vai estar percebendo, na verdade, na sua consciência. Não tem outro lugar para você perceber isso que não seja a sua consciência. O avatar, o personagem, é apenas um relé de intermediação da troca de informação dentro desta realidade virtual, ok? E qualquer nível de realidade virtual vai acontecer a mesma coisa, tá? E o que é o sonho? O sonho, como a gente viu, está mais bem descrito em detalhe no outro vídeo específico de sonhos, mas um sonho é um excelente exemplo de uma realidade virtual, sendo que ela é criada por você, consciência, sua própria consciência, ok? É a parte da consciência, em geral, que está ligada, conectada, através do personagem, né, porque existe uma consciência maior e existe a consciência que é você, tá? Que é uma parte da consciência maior e uma parte dessa consciência que você é se conecta através do personagem sem memória das experiências anteriores, ok? Mas com toda a qualidade de ser, né, que você desenvolveu ao longo dos seus pacotes de experiência, ok? Então, você quando está num sonho, né, você esquece completamente, a menos que seja um sonho lúcido, você esquece completamente a experiência que você está tendo aqui, né, você passa a viver aquela experiência que você criou e olha que interessante, você criou o seu personagem lá, lá dentro do sonho você pensa que é o seu personagem e você criou tudo aquilo que está à sua volta, inclusive todos os outros personagens que estão ali participando, pode ser um tipo de sonho diferente, ok? Mas no geral é esse sonho, é 100% criação sua, tá? Pode existir sonhos onde as experiências sejam comuns com outros, mas o mais comum é que o sonho seja uma experiência individual totalmente criada por você, olha que interessante, você está interagindo com você mesmo, você consciência criando outros personagens lá dentro, interagindo com o ambiente e com outros personagens num ambiente virtual totalmente criado por você. É isso que a consciência é poderosa o suficiente para fazer, inclusive a sua, né? Então agora imagina se você pode criar uma realidade virtual total, né? Onde você não perceba que está no sonho, né? Para você aquilo parece realidade, salvo que seja um sonho lúcido, né? Onde você sabe que está sonhando, né? e aí você sabe que é uma realidade criada por você e você até pode comandá-la, você pode decidir fazer coisas diferentes lá, né? E nessa, como é uma realidade totalmente mental com muito menos regras de comportamento físicas, não tem leis da física, daqui não se aplica no sonho, né? O sonho é você que está criando, então você às vezes aplica a lei da física lá por costume de estar usando aqui, então você pensa que não pode voar e você continua andando, mas lá você pode fazer qualquer coisa, né? Você nem precisa ter corpo, tá? Enfim, mas você está criando, então é um excelente exemplo de realidade virtual, né? Com menos restrições que a nossa aqui, porque como tem mais restrições parece mais sólida, né? E quando você deixa o sonho e desperta de novo para esta outra realidade virtual, que é uma virtual comum com suporte de criação da fonte, que é uma consciência fundamental, criando e coordenando todas as nossas participações, de todas as nossas consciências individuais que estão participando aqui, coordenando tudo isso, dando suporte para que isso tenha alguma legitimidade, que tenha alguma consistência na história, por quê? Porque essa história tem os enredos que nos ajudam a extrair aprendizado, isso é o fast-track da consciência, tá? A consciência entra nesta realidade, através do nascimento, para experimentar um pacote de experiências e utilizá-lo para a sua evolução. O objetivo da consciência é o seu crescimento, a sua expansão, tá? Vindo do medo e do caos na direção do medo e da ordem e do amor. isso é que é a evolução é nesse sentido, ok? Então, quando a gente está saindo do ego, do medo, do caos, indo na direção do amor, a gente está avançando e cumprindo o papel da consciência humana, né? Que veio aqui para experimentar por causa disso, né? Não veio aqui para qualquer objetivo físico. O físico é que está aqui a fim de que gere as oportunidades para que a consciência extraia conhecimento e crescimento através das interações, das situações que vão se passando, das escolhas que faz, das consequências, ok? Então, toda e qualquer realidade virtual serve para isso. A que você cria no sonho também, né? Ela é útil, não é uma realidade inútil, absolutamente, não é porque você criou sozinho que ela é inútil, né? Muitas vezes, durante a noite, você está tendo sonhos relacionados a dificuldades, problemas, traumas, seja lá o que for, né? Dificuldades que você teve durante o dia, às vezes você está solucionando problemas, já me ocorreu ter sonhos onde eu encontrava a solução de problemas do dia a dia aqui, né? Magicamente, eu tinha aquela inspiração no sonho, né? E aquilo era útil, na verdade, e acabava me servindo aqui. Então, o sonho serve para muitas coisas, inclusive, apenas para relaxar e a mente se livrar de alguma tensão também durante o dia. Mas, assim, esse não é o objetivo aqui, a questão aqui é como funciona a coisa. Então, o sonho é uma excelente realidade, né? E a gente estava falando sobre experiências fora do corpo e isso estava relacionando que é exatamente como num sonho, porque tudo é igual, né? Né? essa realidade, a realidade do sonho e uma realidade onde você está fazendo uma experiência fora do corpo, que pode ser nesta mesma aqui, aparentemente, ou em qualquer outra criada, ou qualquer outra em existência, em qualquer lugar do universo, do multiverso, né? Essas experiências são todas similares em contexto. Por quê? Nós Somos Consciência, eu fiz uma postagem esses dias, dei uma olhada, não sei se muita gente captou a importância daquela postagem, tá? Eu fiz um quadrinho como se fosse um balão, né? Tem um, como se fosse um fundo de estrelas, né? Escuro, com estrelas brilhantes, duas estrelas mais brilhantes que eu destaquei e um balão de pensamento, né? Indicando como se fosse pensamento, onde você tem, saindo daquelas duas estrelas, esta estrela eu nomeei, de eu, a outra estrela mais forte eu nomeei de você, e assim, parecem estrelas, mas o que eu quis pontuar é que aquilo é a consciência, a consciência, cada brilho daquele é uma consciência individuada, brilhando no mar da consciência global, que é uma rede de internet de consciência, todas interconectadas, tá? Isso vai explicar uma parte aqui da resposta da questão colocada, porque, veja, você é consciência, só existe consciência, a fonte é feita de consciência, e tudo que se parece com alguma realidade sólida, seja em qualquer nível de consciência que a gente esteja, nada mais é do que uma realidade virtual, informação dentro da consciência, então só existem duas coisas em realidade, a consciência, a consciência fundamental, você, consciência subdividida como parte da consciência fundamental, mas tudo consciência, e a informação gira nessa consciência, seja na sua, seja na do outro, seja na da fonte, seja na interação de troca de informações, então, quando a gente cria uma realidade virtual, ou quando a gente se pluga a uma realidade virtual qualquer, inclusive esta, o que a gente está recebendo é um fluxo de informação da consciência fundamental ou dos outros ou de ambos, e juntando tudo isso numa interface visual que a nossa própria consciência traduz nessa interface tridimensional que a gente percebe, ok? Então, na verdade, nós somos aquela consciência pontual, tá? E isso vai ajudar a responder aqui, quer ver o ponto? É exatamente esse, personagem dos sonhos, porém, ah, era computador e fonte, é, o ponto alto foi quando disse que todos estamos ligados à fonte, o que contradiz muitos mentores, tá? Então, assim, não é uma questão de contradizer os mentores, ok? Os mentores ou mestres, ou seja lá quem for, fontes de informação sobre ser, sobre qualidade de ser, sobre expansão, estão tentando passar para nós algumas informações, nos ajudar no caminho. O que que eles estão tentando dizer, né? Não é que você não está conectado, não tem como não estar, porque consciência é consciência. Imagina um universo original, fundamental, onde só existe a consciência. Primeiro só existia ela, e o Maoy Big To explica isso muito bem, né? Existia essa consciência fundamental que no início era vazia, ela evolui, né? Para chegar no ponto de poder manter, trocar e lidar com informação e começa a criar coisas com base nessa informação. E ela se subdivide em partes menores dentro dela, somos nós, para poder interagir, porque na interação há muito mais frutificação e criação e criatividade do que na existência única, ok? Então, porque permite interação, né? E permite que essa criatividade através das múltiplas interações, das múltiplas, vamos dizer, personalidades em desenvolvimento e tudo mais, né? Permite maiores oportunidades de experimentação, né? Essa é a direção do crescimento. e depois, numa etapa seguinte, a criação de realidades virtuais, onde essas unidades de consciência poderiam interagir de uma forma muito mais consolidada que ajudasse a acelerar a evolução através desse tipo de experiência. Então, esse é o caminho, ok? Então, e o que esses, mas o que acontece? Quando você entra aqui, né? Nesta realidade, através deste personagem, você se pluga, né? Neste fluxo de informação e começa a perceber isso da forma que a gente percebe aqui, a gente começa vazio, né? E ouve um monte de historinhas, né? Tem que aprender tudo do zero e acaba, muitas vezes, identificado com o personagem porque é uma realidade imersiva e você começa a olhar e fala assim, nossa, eu tenho um corpo. Ah, eu sou o corpo. Ah, e o nome do corpo que deram pra mim foi Mário. Tá, então eu sou o Mário. Eu sou o RG, tal. Eu sou o CPF, tal. né? E aí, o que acontece? Acontece também o seguinte, medo. Ok, espero que, desculpem pela pausa e não sei o que aconteceu, eu tô tentando rodar um teste de internet aqui pra verificar. então, o medo, né? Que a gente tem, que vem em geral fruto da ignorância, a gente ignora, a gente ignora alguma coisa e fica com medo do que ignora porque não imagina o que possa ser, né? Em função da nossa baixa evolução ou seja lá do ponto de evolução que estejamos, né? Não percebemos que é apenas o desconhecido, né? Que não tem problema nenhum enquanto você trabalha pra vir a conhecer, né? Mas a gente primeiro tem medo, né? E aí, aceita qualquer história que qualquer pessoa passe pra nós e se ninguém passar nenhuma, a gente inventa a própria história e cria algum tipo de crença associada com outra já existente ou aceita já existente pra aplacar esse medo. Esse é o mecanismo. Então, tem um medo original, fundamental, tem uma crença que aplaca esse medo e a gente passa a adotar essa crença como se fosse uma verdade fundamental, um dogma, ou alguma coisa e a gente vai colecionando todos esses dogmas, todas essas crenças e esse conjunto de crenças é que forma o ego, o personagem, né? E com o qual a gente muitas vezes se identifica com o nome, com o corpo, com formação profissional, com tudo isso, né? E aí, a gente acaba identificado com o personagem. Então, quando alguém fala, um mestre fala que nós não estamos conectados, que precisamos nos reconectar, ele está falando que nós estamos o que ele está querendo dizer é que este personagem está desconectado, está se sentindo desconectado por conta de todo esse enterramento que ele fez do ser que ele é embaixo dessa camada gigantesca de crenças, de dogmas, de medo, de ego, de identificação com o personagem. Então, não quer dizer que você não esteja conectado, porque não tem como você estar desconectado, porque nada disso aqui existe, né? Se você só é a consciência, você está mergulhado num campo, numa rede de internet de consciência, como é que você pode estar desconectado? Não está, né? Só que você não percebe mais essa conexão, ela foi largada fora, você não entende, não percebe, não se lembra, né? E está imerso, identificado com o personagem, tentando só, sei lá, ganhar dinheiro, ficar milionário, fazer qualquer coisa que você esteja fazendo, ou não, qualquer coisa, né? Mas você se identifica com o personagem, com o ego, em geral, um ego, quanto um maior, fruto de maior ignorância, né? Mais abusador, né? Mais egoísta, né? Esse é o ego ruim, né? Porque existe até um certo nível de ego, porque onde é o ego é apenas identificar-se com um ser individuado, né? Até aí tudo bem, é para isso que a gente quer voltar, né? A gente quer se livrar de todas essas crenças para voltar a se reconectar, então isso é uma forma de dizer, por quê? Por que, sei lá, quem for o mestre, ou quem for que está tentando passar a explicação, como ela explica aqui, ele está tentando explicar de uma forma que você, personagem identificado com o ego, você identificado com o personagem, né? é porque ele não adianta ele falar diretamente com a sua consciência porque ela está quase como se estivesse, né? Enterrada lá embaixo, apesar de que não tem como estar, né? É só ilusão que a própria consciência aceita de algo, né? Que ela na verdade não é, né? Então, é desse, é disso que eles estão tentando falar, ok? Então, assim, a medida que você faz um trabalho, né? para se desidentificar dessas crenças, desenterrar esses medos, lidar com eles, descobrir o que é a verdade sobre cada um, ou deixar a verdade pendente para ser descoberta, sabendo que você tem essa pendência de verdade, em vez de simplesmente aceitar a crença e o que foi empichado em você, né? impingido, né? E que você aceitou, porque ninguém aceita nada, ninguém pode te forçar nada, então você sempre aceitou, ok? Ninguém, as pessoas podem tentar forçar, mas você só aceita o que você aceita, você diz sim, abaixa a cabeça, passa a confiar que aquilo é verdade, né? Por isso que está o perigo, né? Você não deveria confiar absolutamente em termos de uma crença em nada que seja dito por alguém, por qualquer um, inclusive por mim, pelo Tom, né? Então, enquanto você não verificar que aquilo de fato é verdade. Então, experimente ver isso, se livre de suas crenças, encontre seus medos, tem a coragem, os medos não são tão horríveis, eles parecem horríveis porque estão enterrados embaixo do tapete, escondidos no escuro, criando inconsciente, criando subconsciente, né? Criando sujeira, Criando personagem. Então, assim, a partir do momento que você percebe quem você é, que você é consciência, porque você sequer pode ser outra coisa, né? Que todo o resto é um engano e uma identificação, você está muito mais próximo de si, do ser que você é, dessa consciência pontual brilhante que eu desenhei ali na postagem. Aquilo é o que você é. Todo o resto é capa que você pôs, aceitou e se identificou, ok? Agora, se você tem a consciência que você é consciência, né? Eu estou falando, eu, consciência, com a sua consciência através dos personagens, né? e você não está mais identificado com isso, né? Você pode começar a perceber o contato que você tem e utilizá-lo. Então, mas é um caminho, né? É um caminho a ser desenvolvido porque ele está lá embaixo de cimento, concreto, enterrado, calcinado, né? O pessoal fala da glândula pineal que está calcificada, né? É mais ou menos isso, isso é uma metáfora, metáfora para a realidade. Você é consciência, não tem o que calcificar porque o personagem não tem calça, só parece ter calça, né? Mas o que eu digo é o seguinte, é que tudo isso, né? Meio que calcifica, né? Aquela sua interpretação, aquela sua forma de aceitar como as coisas funcionam, você tem que descascar isso, arrancar, lixar, limar, né? Voltar a ficar flexível, né? Como ser que você é, em contato com o ser fundamental e com todos os outros através disso, né? E perceber que isso está lá e que você nunca perdeu, mas você enterrou, né? Então, é isso. Aí, outra coisa que ela fala, para terminar e finalizar tudo isso, né? Eu me mencionei, né? Que, aliás, mencionei também numa explicação sobre inconsciente recente, né? Que a gente estava falando agora dessas coisas que a gente enterra e vai guardando, que vai ficando escondido ali. mas independente, né? Porque consciência lida com informação. Então, é a única coisa com a qual a consciência... Então, você é consciência e você pode, tudo que a consciência é fundamental pode, só que em menor escala, ok? Mas, você é uma réplica das propriedades da consciência fundamental, ok? Então, consciência fundamental, ela existe, né? Forma de dizer, porque não estou falando de existe aqui nessa existência, nesta realidade, né? Essa realidade nem poderia existir porque já está tudo dentro dessa consciência fundamental, mas o tipo de existência que ela tem não é, é uma existência mais fundamental. Fundamentalmente, a única coisa que existe é a consciência fundamental que se subdivide em consciências menores, que somos nós, e isso é o que tem existência no sentido não deste mundo, não desta realidade, do mundo da consciência, ok? É o que é fundamental, é o que é essencial, é o que é essência, né? São outras formas de tentar explicar isso. O que é espírito, o que é alma, né? A mente de Deus, né? Existem N formas de explicar isso, mas o que ela lida, o que uma mente lida, o que uma consciência lida com informação, informação, né? Informação são zeros e uns organizados de uma forma que fique inteligível, que possa ser trocado conteúdo, ok? Então, o que existe é consciência e informação na consciência. A realidade é informação na consciência, é o fluxo de informação que gera esta aparente realidade e qualquer outra realidade em que você investiga ou que alguém esteja, né? De um multiverso de realidades possíveis, inclusive do sonho, ok? Então, tudo isso é informação na consciência. A consciência não perde, essa consciência fundamental tem uma capacidade gigantesca, né? Não existem palavras para descrever o tamanho dessa consciência, né? E o poder de armazenamento e de uso da informação que ela tem e que ela desenvolve nela mesma, né? Então, tudo que você vive, absolutamente tudo, né? Da coisa mais linda à coisa mais horrível, está tudo guardado como informação porque já foi vivenciado nessa consciência fundamental, tá? Parte disso é um banco próprio de informações, mas está tudo no banco de informações da consciência maior. Uma forma de dizer que essa consciência fundamental é onisciente. Por que ela é onisciente? Porque ela lida com informação, cria tudo conosco, que somos parte dela, como informação, como nós também criamos, e toda essa informação está circulando e armazenada e guardada. Então, toda e qualquer experiência que você já viveu neste pacote de experiência ou vida ou em qualquer outro pacote de experiência ou vida, o que você já pensou, já imaginou, já sonhou, tudo isso está armazenado no banco de dados fundamental, desta consciência fundamental, ok? Ela tem uma parte dela reservada para guardar todas essas experiências e não perder nada, porque é por isso que ela está vivendo estas experiências, diretamente através de nós e da interação entre todos nós, ok? Então, alguns chamam isso de registros acásticos, cada um escolhe como quer chamar, o Tom chama de banco de dados fundamental, da consciência fundamental, da fonte, tá? Então, esse banco de dados guarda todas as informações e você tem, separado de alguma forma para facilitar, se você quiser acesso a parte que é sua. Então, eventualmente, se você estiver desenvolvido o suficiente, você pode ir lá e acessar esse banco de informações porque você é consciente e você tem acesso, né? Então, ainda que você aqui esteja de certa forma isolado e não lembre, você pode ir lá buscar esse acesso a essa experimentação. Agora, independente disso, quando você está lá em experiência, segundo o Tom explica, entre pacotes de experiência ou vidas, você tem mais acesso com mais facilidade até para analisar e comparar, extrair conclusões e aprendizado e crescimento do conjunto das experiências que você já teve, né? E você tem acesso ao conjunto das experiências que todo mundo teve, mas imagina, né? Milhares e milhões e sei lá quanto, bilhões, zilhões de consciências, qual é a possibilidade de você ir lá querer acessar a experiência de todo mundo, né? E que bem isso faz, a gente mal lida com a nossa própria experiência de uma vida, imagina de várias vidas, imagina com as vidas de todo mundo, mas está tudo lá, isso é uma coisa que o Tom cita, né? Aí você vai ficar, nossa, mas todo mundo pode ver aquilo? Pô, ódio, o Tom brinca, né? Pode sim, só, pode ver tudo, inclusive o que você pensou, sentiu, achou que ninguém viu, né? Tudo que você fez escondido, não importa, mas a consciência, ela não existe para isso, ela existe para aproveitar a evolução e o aprendizado da experiência que você passou, ela não está interessada na experiência específica, isso apenas fica guardado, porque é útil para a sua própria avaliação e para o aprendizado e para o crescimento, né? Você depois de um nível de experiência, você revisitando experiências anteriores, vai ter uma habilidade maior de aproveitar coisas que ainda não tinha aproveitado, então sempre é útil ter, né? E não existe só o passado ocorrido, todos os passados potenciais que poderiam ter ocorrido também estão guardados lá, porque a fonte calculou todas as possibilidades e você escolheu algumas delas, mas todas as outras que foram calculadas estão lá e seguirão lá para acesso e aprendizado útil, quando for útil e necessário. Assim como todos os futuros potenciais também estão guardados lá e eventualmente podem ser visitados. Não existe um futuro fixo, mas todas as alternativas possíveis de ocorrer estão calculadas e armazenadas. Então isso é o banco de dados do sistema e ele tem lá tudo o que você sonhou, tudo o que você viveu e tudo o que você poderia ter vivido se tivesse feito outras escolhas. É um banco gigantesco, né? Você não viveria a sua vida aqui se passasse a vida olhando o que tem lá no banco de dados. Então estragaria, acabaria com a sua vida, por isso que o acesso não é aparentemente fácil e também não ajuda você em nada. Se você veio, se propôs a experimentar algumas coisas, tomar algumas decisões, fazer algum aprendizado, aí você vem pra cá e aí você fica lá vendo a TV do banco de dados do sistema e não faz nada aqui. É a mesma coisa, né? Se não for por um propósito específico, essa consulta, é a mesma coisa que ficar vendo televisão o dia todo e jogando o seu tempo fora. Ver a televisão momentaneamente, relaxar, não tem problema nenhum, não é pecado. Agora, gastar todo o seu dia, toda a sua energia vendo televisão aleatoriamente pra fazer você não perceber qualquer outra coisa da sua realidade e realmente aproveitar, seria exatamente idêntico a você ficar a vida inteira nesse banco de dados flutuando lá e revivendo ou vivendo experiências alheias, experimentando coisas, estão lá pra ser utilizados desde com um propósito específico, útil, né? Se não é útil pra você, provavelmente você não vai ter nem acesso, ok? Porque o acesso é liberado desde que a experiência seja interessante e útil pra você. Se for algo prejudicial, o sistema barra, tá? Agora, com relação ao medo, só fechando mais um ponto, né? A gente sempre fala com relação à experimentação de experiências da consciência fora do que aparenta ser este corpo, seja num sonho ou seja numa viagem, experimentação fora do corpo, viagem astral, o que for, é a questão do medo. nós que ainda estivermos com muitos medos e muitas crenças, né? E como tem, quando tem crença, tem medos embutidos que a gente nem sequer sabe quais são, não levantou e não desenterrou, todos os medos que você tem, eles estão com você e você vai, né? É que nem mudar de casa, não adianta mudar de casa porque tudo que é seu você leva com você, né? Isso é interessante mudar de casa por qualquer motivo, menos pra mudar de vida, né? Porque se você levar você com você, né? E os seus bens e pertences, você vai estar só mudando de interesse. Então, experimentar outras coisas sem estar preparado, vai carregar tudo que você tem com você. O que você amou, tá? E de crenças e medos, inclusive, ou que você não se livrou, né? Então, se você vai para o mundo mental, por exemplo, de um sonho, por isso que muitas coisas num sonho podem ser pesadelos. Você está com algum medo, algum problema, né? Em alguma coisa, e aí chega lá aquilo se materializa num sonho pra você. E num mundo mental de qualquer tipo, menos sólido do que este, menos aparentemente sólido com regras mais flexíveis, o mundo da consciência é totalmente flexível, qualquer coisa cabe lá. É como Matrix, o cara em manhã pensa em alguma coisa, baixa e cria pra ele ali, né? Não é como aqui onde as regras são mais firmes e não permitem tanta flexibilidade. Agora, você vai pra lá cheio de medo, vai aparecer um vampiro. Será que vai aparecer um vampiro? Será que vai aparecer um fantasma? Vai aparecer o vampiro, vai aparecer o fantasma. Será que ele vai me atacar? Ele te ataca, né? Mas não aconteceu nada, porque é tudo num mundo imaginário. Consciência não sofre dano, ok? Você sempre pode voltar pra cá. Agora, se você vai pra lá despreparado, se você não tem um entendimento melhor, uma consciência maior do que você é, se você não tá fazendo um trabalho pra se livrar dos medos, pra ficar mais consciente, pra saber com o que você tá lidando, pra entender que esse mundo de lá funciona assim, você vai confrontar, encontrar coisas horríveis que foram criadas lá por você mesmo. E aí, o primeiro susto que você leva, você volta correndo e nunca mais volta lá e fala, nossa, que coisa terrível. Quem quer ficar vivendo num mundo de pesadelo? Eu já tive muito pesadelo quando a minha infância toda era um pesadelo, os pesadelos, tanto que eu toda noite mentalizava pra não sonhar, por favor, pelo amor de Deus, não quero sonhar, porque todo sonho era um pesadelo. Eu acordava assustado várias vezes por noite. Mas o que é aquilo? Fruto dos medos diários que você leva pra lá e vive lá de uma forma muito mais cabeluda, porque lá não tem limite. Então, tudo pode ficar muito mais gostoso e tudo pode ficar muito mais horrível. com facilidade. O mundo do sonho é assim, ele é mental. Então, não carregue seus medos pra lá. Livre-se dos seus medos e vá procurando essas oportunidades com certo cuidado, tendo essa certeza que você está fazendo o seu trabalho pra se livrar dos medos aqui, nesta realidade e não carregá-los pra lá e também sabendo que se chegar lá e se confrontar com algum, não, não, isso aqui é um medo que eu estou criando. Sai pra lá, show. Não quero isso, quero outra coisa. Tchau. Então, vai experimentar outra coisa. Você tem que ter essa tranquilidade, esse comando, essa percepção, senão você vai vivenciar pesadelo. Você vai ter medo e nunca mais volta lá. Você enfia a cara lá, dá de cara com o monstro, o monstro te morde e você volta e acabou. o monstro, mas assim, não aconteceu nada. Do mesmo jeito que eu digo, às vezes, que aqui não acontece nada, não existe nada que possa acontecer aqui que danifique a consciência que você é porque o corpo físico é apenas uma ilusão em realidade virtual, é um personagem, a consciência que você é jamais é danificada. Você pode ter um dano cerebral aqui e ficar duro de um lado, tipo um derrame. Isso é uma limitação pra você interagir com um personagem aqui que vai te ensinar alguma coisa, por lamentável que seja, mas ainda assim, quando você volta pro ser consciente, se você sonhar, você não tem um lado, você não tá com um derrame no sonho. O sonho é você outro personagem que você mesmo criou num outro ambiente que você mesmo criou. Ok? Então, essa é a relação do sonho. Então, isso responde, eu creio, a essa leitora e seguidora aí com a primeira pergunta e rapidamente a segunda é um pouco mais curta, eu creio. Bom dia, Mário. Para ampliação dessa percepção na prática disso, tudo, é somente através de meditação e observação diária, já pratico meditação. Gostaria de saber quanto tempo você se dedica à meditação, como você trabalha com ela. Ficaria muito grato e feliz pela resposta. Obrigado por seus conteúdos de ricos comentários. Então, lá vai, aqui, estamos falando sobre o seu autodesenvolvimento, que o Tom sugere como caminho primeiro de tudo você meditar. Em que sentido meditar? Em que frequência meditar? Também. ele sugere meia hora por dia, duas vezes por dia, meditar duas vezes de meia hora, no horário que você achar mais conveniente para você, de preferência sentado e relaxado, onde você possa ter um pouco de privacidade e sossego, ou, se você já se desenvolveu na meditação, você pode meditar fazendo qualquer coisa e qualquer coisa que você estiver fazendo pode ser meditação. Então, esse é um ponto lá na frente, ok? Se você não está nesse ponto ainda, procure algum lugar reservado, tranquilo, sem interrupções, com menos ruídos. Qual que é o objetivo dessas duas meditações de meia hora? Chegar num ponto de preferência, se você quiser ou como você preferir, não existe amarrações aqui, não existem rituais, é isso que estou sugerindo, por exemplo, é melhor sentado, relaxado, com as mãos apoiadas no joelho, com a costa eleta, é só isso, não precisa fazer posição de lotes nem nada, é só para a questão de você estar estável, não se distrair, não adormecer, cair, só esse cuidado, e sentado para evitar que adormeça, porque provavelmente se você entra num estado profundo de relaxamento que a meditação te leva, você tem facilidade para dormir, ok? Para apagar, porque você está na zona limítrofe, se afunda muito, dorme, então você tem que ficar ali. Se você estiver deitado, a chance de você apagar é muito mais fácil, então sentado você consegue manter melhor a consciência, mas faça como ele aprover, de acordo com o que a experiência lhe diga, você está liberado para experimentar, você não vai se expor em situações perigosas, não fique na beira da sua sacada, lá sentado na sacada e vai meditar ali que se você cair de vários andares você vai experimentar outro pacote de experiência, mas então relaxado meia hora por dia, qual isso a condição de fazer, você pode ou não recorrer ao uso dos binaurais de 4 Hz, inclusive do pacote que a gente tem para experimentação gratuita para fazer download no site, através do perfil do link da bio, que eu falei no começo, que isso serve para ajudar quem ainda está com a mente muito ruidosa e tem dificuldade aquele somzinho ajuda a conduzir a sua mente se você assim o desejar, porque não força ninguém a menos que você queira ajuda se você quer e se você não quer nada te ajuda então você não pode ser forçado a nada mas os binaurais de 4 Hz podem ajudar a chegar nesse estado ou apenas o mantra seja um mantra visual que você queira se você queira e se você queira Oi pessoal, desculpa aí, estou retomando aqui para concluir, eu estava já quase encerrando, mas infelizmente a internet não colabora, não sei porquê, porque a conexão está ótima, mas o Instagram interrompeu a gente várias vezes aí, a última vez eu não consegui voltar, então eu retomo aqui, tá? Então eu estava falando aí sobre a questão da meditação, tendo aquelas recomendações, dois períodos de meia hora ao longo do dia, se você quiser fazer mais, fique à vontade, de preferência sentado e relaxado, de preferência em um ambiente isolado, com relativa privacidade, onde você possa praticar essa meditação e eventualmente com o uso de binaurais, com mantra, ou mantra tipo aum, 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 ou qualquer coisa que não seja uma palavra necessariamente palavra, e não é para ser verbalizado, é para ser pensado mentalmente, sequencialmente, é um objetivo que seja alguma coisa meio tediosa e sem sentido, e que você ocupe a mente para evitar os pensamentos, porque os pensamentos vão te levar para qualquer lado, e você vai se distrair pensando e não está meditando, você está pensando a respeito de alguma coisa, né? Isso é um outro sentido de meditar, pensar sobre alguma coisa, ok? Mas a meditação aqui proposta, ela não tem nada de ritualística, nada de religiosa, ela tem a intenção de você chegar num estado de relaxamento do corpo, para você se desconectar ao máximo dos sentidos e esvaziar ao máximo a mente, porque a mente ela se enche de tudo que você percebe através do corpo, mas sentimentos e em especial pensamentos, né? Então se você conseguir esvaziar, conseguir chegar num ponto de relaxar, esvaziar a mente, e deixar um grande branco lá, ou um grande negro, como queira, você está chegando perto do que você é, né? Então aquilo que você está lá é o que sobrou, Então você vai perceber, esse é um dos objetivos da meditação, você vai perceber que você ainda continua existindo, né? E tendo a sensação de existência ainda, que ela fique completamente vazia de experiência, né? Ok? Então quando você está com ela vazia de experimentação, de experienciação de qualquer coisa, você está lá, você é a consciência, é lá que tudo acontece, tá? Então tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você cheira, tudo que você toca, tudo que você ouve, tudo que você vê, está se passando na sua consciência, né? E quando você zera tudo isso, você chega lá na sua consciência, ok? Isso é, na verdade, assim, quando você vai praticando a meditação, o primeiro benefício dela, né? Estou vendo aqui alguma coisa que escreveram aqui, é você conseguir, assim, geralmente você passa por situações irritantes, pensamentos, interações, né? E quando você medita, você vai para a paz que você é, porque você está sempre em paz. A consciência que você é, ela não está nervosa, irritada, com medo, ela está em paz, em paz, se está em paz, se está feliz, né? E você entrar em contato com isso é bom. E quanto mais você entra em contato com isso, mais você percebe que você é aquilo que está passando por uma experiência aqui, que interage através desse corpo e de todas essas sensações, e de todas essas experimentações, e que são experimentações que passam por você, mas nada permanece, que não é o que você é, né? E que o que você é está lá em paz e bem, independente de qualquer coisa, ok? Isso te dá uma tranquilidade muito grande. E é um dos principais objetivos. Você começa a perceber mais do que você está mais em contato com aquilo. Isso é um ótimo objetivo inicial, ok? E eu nem diria para vocês que nem se preocupe com qualquer outro objetivo, né? Porque estando mais em contato com você mesmo, você vai ter muito mais poder de ação a partir do ser que você é, e não do ser que você pensa ser, aquele ser enganado que você está de identificação com o personagem, com uma coisa material, extremamente passageira, né? E cheia de crenças, cheia de ego, né? E totalmente enganosa, né? E que te leva a ter a sensação que você está desconectado, quando você, na verdade, nunca deixou de estar conectado, simplesmente deixou de perceber tudo aquilo, por ir se iludindo a ser outra coisa que você não é. Então, a meditação é o principal caminho, e claro, você estando com a mente mais clara, você vai manter, né? Agora, nada impede que você, em qualquer momento do dia, está passando por uma situação difícil, alguma coisa, pode dar uma paradinha, respira fundo, fecha os olhos, né? Tenta voltar para lá, né? Lembra daquela situação que você passa durante a meditação, volta lá por um minuto, dois, três, que seja. Respira fundo, né? Respirar, prestar atenção na respiração é uma outra técnica, porque enquanto você está prestando atenção na respiração, você não está prestando atenção nos pensamentos, né? E todas as técnicas visam você se desconectar, né? Através da conexão e do foco em uma coisa, nem que seja um manta, até que você possa atingir o foco em você mesmo, né? Naquele aparente vazio que você consegue criar, estando só você com você mesmo lá, tá? Então, esse caminho te leva a ficar mais perceptivo, te leva a perceber mais da realidade, te leva a ficar mais feliz no dia a dia, porque você começa a perceber que a realidade não é exatamente bem aquilo que ela parece ser, e ela é uma ótima oportunidade de aprendizado se você estiver aproveitando bem. Mas você sabendo quem você é, você vai poder aproveitar melhor isso, de uma forma mais racional, mais razoável, mais tranquila, mais equilibrada, é a melhor palavra, né? Agora, por quanto tempo, a pessoa me perguntou aqui, por quanto tempo fazer isso, né? Você fazer isso, essa questão, por exemplo, das duas meias horas mínimas, duas vezes por dia, meia hora e meia hora, ao longo de... O Tom recomenda que pelo menos três a seis meses, antes de você começar a querer avaliar se sentiu, se teve algum progresso, né? E o progresso vai ser através... Você talvez vá perceber, né? Você vai perceber da forma que você perceber. Quanto mais eu falo, mais eu te induzo, né? Mas você percebe através de mais tranquilidade, mais equilíbrio, mais energia, mais sossego, para lidar com as coisas, né? Você percebe alguma melhora na qualidade de vida, até na sua atitude, talvez até os outros percebam, mas o objetivo é você para você, ok? Então, agora, pode ser que você precise mais, né? É importante lembrar sempre, assim, que, por exemplo, né? Você tem dificuldade para meditar, você tem dificuldade para fazer viagem fora do corpo, você tem dificuldade para fazer sonho lúcido, você está trabalhando essas coisas, à medida que o ser evolui, essas coisas ficam mais fáceis. Você tem que levar em consideração que você tem uma vida de potencial evolução ou desperdício aqui, tá? Em termos de evolução, mas, em geral, alguma coisa sempre se aproveitou, mas tem um histórico aqui. Você tem outros pacotes de vida somados que ajudaram a evoluir e você está lá no ponto que estiver como consciência em evolução. Então, tem pessoas que chegam aqui, por exemplo, o Robert Monroe fazia viagens fora do corpo espontâneas, era contra a vontade, ele tinha medo no começo, ele nem sabia o que era aquilo e a coisa acontecia, até ele se dar conta e entender melhor aquilo, ele sofreu por conta daquilo porque acontecia. Agora, por que que acontecia para ele? Ele buscou, ele comia pra caramba, comia mal, fumava, tomava café, né? Isso é outra coisa que afeta, né? A alimentação afeta. O Tom, por exemplo, desde que descobriu essa questão de meditação e os impactos que isso tinha, lá nos anos 70, ele aboliu o açúcar e derivados, né? e uma série de outras coisas ao longo do caminho, né? Tudo que é feito com café e cafeína é para estimular, né? Açúcar ativa um esquema de recompensa, tem um monte de coisas que afetam aí, né? Não é só a meditação, a meditação vai ajudar de qualquer jeito, ponto, ok? Agora, é claro que o ponto de evolução que você está, né? De qualidade de sela que você chegou, vai afetar também. Então, você pode chegar numa vida e, de repente, em função de toda a qualidade que você somou, você já está fazendo isso com facilidade até debaixo d'água, né? E outros vão ter mais dificuldade porque estão caminhando nessa evolução, ok? Então, isso pode exigir mais tempo. E não dá para eu te dizer, não existe regra, eu não sei qual é a sua situação, eu só sei, eu nem tenho como avaliar qual é a minha situação, porque você não tem padrão de comparação. Eu só posso fazer o meu esforço e ver até onde eu chego com o meu esforço, né? Isso pode ser frustrante para a pessoa, essa resposta? Sim, pode ser, eu lamento. Quem fica frustrado é o ego. Então, preste atenção que se você está frustrado com essa resposta, pode ser uma questão de ego. Então, tem coisas que você precisa limpar aí do turbo e provavelmente são elas que estão te atrapalhando, né? Então, porque tem a ver, ok? Então, pessoas que já cheguei com a Erika Lima, ela relata que ela também teve essas coisas de forma espontânea, começou a acontecer, ela começou a experimentar, isso indica que ela está num ponto que meio que como o que comer, relaxa o que relaxar e medite o que meditar, ela já está num ponto onde isso ocorre para ela, e ela consegue desenvolver um domínio razoável sobre isso. Eu não tenho esse domínio razoável, essa facilidade, né? Eu estou fazendo essa busca, esse esforço, com calma, com tranquilidade, não adianta ter pressa, porque eu estou onde eu estou e vou ter que melhorar em relação ao que eu sou. E isso vem aos poucos, né? E se eu me frustrar por causa disso, eu vou ficar, eu vou estar indo na direção errada. Então, a frustração só vai me deixar mais longe do meu objetivo, ok? Mas não há pressa, você está no ponto que você está. O meu principal ponto de evolução e experiência é esta realidade. Observe em volta, auto-observe-se, né? Esse é outro ponto. Veja como você está reagindo às coisas, veja o que você queira mudar nisso, o que você possa aprender disso, né? Porque toda evolução que você faz ajuda nessa direção, né? E praticar a meditação e a auto-observação sem auto-condenação, que não presta para nada, não vai te ajudar em nada, não tem nada a ser condenado, você está constatando o que é. E se condenar, vai enfiar embaixo do tapete. Não perca seu tempo condenado, né? Não é para nada disso. É para autoconhecimento. E aí você vai escolhendo, sabendo que você está num ponto ou no outro, se você quer mudar, ir para outro ponto. Se você desconhece, você não vai a ponto algum, vai ficar, continuar perdido por aí, ok? Então, toda essa questão da meditação, o grosso é isso aí, né? Duas meia hora por dia, ou o que você conseguir fazer, o melhor que puder, durante três a seis meses e começar a observar os impactos que isso está tendo para você. E auto-observação sem auto-condenação, né? Então, é assim, isso vai ajudar, além do que você está atento para a sua realidade, ver como você está reagindo, avaliar bem quais são suas intenções, conhecer suas intenções, desencavar seu medo, seus medos, livrar-se das suas crenças, tudo isso vai ajudar. Tudo que ajuda para a sua qualidade de ser, para a sua evolução, para o seu crescimento, para a sua expansão, te ajuda também no acesso, no contato com você mesmo e com o ser que você é, com a consciência que você é, tá bom? Então, é isso aí, gente. Bom dia, consciência. Bom dia. Tenha um bom dia. Lembre-se sempre que é o que você realmente é. E espero que esses vídeos tenham ajudado. Desculpa ter interrompido. Sei que muita gente acabou desengatando aí, mas creio que a maioria conseguiu voltar e vai ficar em duas partes, infelizmente, porque a internet não colaborou, mas espero que seja útil aí para vocês o bate-papo de hoje, tá bom? Um bom dia. Lembrando sempre que nós estamos comentando assuntos que são cobertos pela trilogia My Big Tom, minha grande teoria em português, de Tom Campbell. Tendo interesse, procure ela aí no nosso site ou através de contato direto com todos os meios que estão disponíveis aí no nosso perfil, tá bom? Um bom dia para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.